Esse aqui é o Pimpo, olha gente, sabe que ele é muito parecido comigo, que ele é chave, que nem eu quando eu quero uma coisa E já que eu tô usando muito boné, ele também tá usando um agora Meu pequeno Pimpo, um pouquinho eu te amo demais Me deixo com você sair pra ele, tá me vendo logo atrás É ele e a Xinha, cadê a Xinha? Cadê a Xinha aí? Oi, Xinha! A Xinha também! Oi, Xinha! Viu? Viu, viu? Agora vamos pra lá que a gente vai brincar, agora vamos pra lá, vamos pra lá que agora... Ô, Xinha, não chora, hein, Xinha? Você já vira a Xinha chorando, né, quando termina o programa? Abre a boca, gente, mas chora tanto, chora tanto! Não, 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 não. Vocês ainda não viram? Depois eu mostro pra vocês Vem! Quero não brincar de boliche? Deixa eu apresentar pra vocês aqui quem tá brincando com boliche Nós temos aqui o Zedson e o... O que é isso?